Música Tubarão vai sediar na próxima semana uma série de eventos que vai reunir membros de igrejas evangélicas na cidade. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o pastor Carlos Augusto Lopes da Assembleia de Deus Independente. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom, como estão previstos esses eventos que vão ser realizados aqui em Tubarão? São três grandes eventos, a Convenção do Conselho de Assembleia de Deus, o Fórum Regional da Aliança Evangélica e o Congresso de Teologia, Sociedade e Fé. Isso. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael Matos. Tubarão vai estar sediando mais uma vez esses três encontros que são encontros a níveis nacionais. Nós temos aí o Cade Brasil que vai ser realizado aqui na cidade de Tubarão, também a Aliança Evangélica Brasileira e o nosso quinto congresso de Teologia, Sociedade e Fé, que vai reunir várias pastores, lideranças, teólogos, missionários de diversas partes do Brasil, onde estaremos juntos repensando a caminhada da igreja, repensando a sociedade e repensando o nosso caminho de fé. Então vai ser um evento, um momento muito interessante para a nossa cidade. Bom, como surgiu a possibilidade de sediar esses eventos aqui em Tubarão? Esses eventos eu faço parte hoje da diretoria da Aliança Evangélica Brasileira, também presido hoje o Conselho da Assembleia de Deus do Brasil e Tubarão é um lugar estratégico para reunir várias pessoas, tanto do Rio Grande do Sul, como de Santa Catarina, do Paraná, pessoas que vão se deslocar de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então a nossa igreja, Assembleia de Deus Independente, tem toda essa estrutura para oferecer para as pessoas este congresso aqui na nossa cidade. Bom, quais são os principais destaques dessa programação? O evento começa na semana que vem, na quinta-feira e vai até o próximo domingo? O evento começa na quinta-feira, do dia 15 de outubro, quinta-feira, e percorre quinta, sexta, sábado e domingo, encerrando. Então, quinta-feira começa às 8 horas, sábado também às 20 horas, domingo às 19 horas e também domingo na parte da manhã, às 9 e meia da manhã. Estará conosco pessoas de renome nacional e internacional, pessoas que estão aí caminhando e andando pelo mundo, como, por exemplo, a pastora Ana, que vem da Índia, que vem da África, pastor Silas Toss, que é hoje o presidente da Aliança Evangélica Brasileira, que tem trabalhos em várias partes do mundo, e também o grande teólogo, doutor Rússio Oshed, que hoje é considerado um dos maiores teólogos do Brasil, com vários livros escritos, Bíblia comentada do original grego e hebraico, uma pessoa muito conhecida, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, esse pessoal será um dos preletores e também o pastor Cícero, que tem acabado agora o seu doutorado na PUC sobre Sociedade, vai estar falando, então, sobre Sociedade e Fé, nesse nosso Congresso de Teologia Sociedade e Fé. Bom, esses eventos já foram realizados aqui em Tubarão alguma vez ou é a primeira vez que Tubarão reúne todos os três eventos juntos? Todos os três eventos juntos é a primeira vez que Tubarão realiza, mas Tubarão já realizou ele fragmentado, já estamos agora no 5º Congresso de Teologia Sociedade e Fé, onde temos trazido pessoas de profunda influência no campo teológico, no campo dos estudos bíblicos, no campo de palestras, o 5º Congresso de Teologia Sociedade e Fé, o 4º Fórum da Aliança Evangélica Brasileira e o 45º, já são 45 anos do nosso Supremo Conselho, que é o CAD Brasil, onde é realizado em várias partes do Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e agora nós estamos trazendo aqui para Tubarão e vai reunir muitas pessoas que vão estar vindo para a cidade, muitos líderes, muitos pastores, professores de teologia, teólogos, expositores bíblicos, palestrantes de renome nacional e internacional também. Qual a expectativa de público de vocês, assim, para a organização do evento desse porte? Existe uma expectativa, com certeza? Isso, a nossa igreja é uma igreja que tem uma estrutura grande, cabe na nossa igreja 1.200 pessoas e todos os dias, geralmente, a igreja toda é lotada de pessoas que vêm de diversas partes, então a nossa expectativa é reunir mais de 2.000 pessoas neste evento durante os 4 dias de congresso, pessoas que vêm, pessoas que saem, então essa é a nossa expectativa, até porque nós temos o privilégio de ter essas pessoas que são muito conhecidas hoje no mundo evangélico e também no Brasil, em virtude de seus livros, das suas palestras, e como o doutor Shedd, que foi o pioneiro no Brasil, a comentar uma Bíblia versículo por versículo, então é uma pessoa muito conhecida tanto no mundo protestante até no mundo católico, como um grande teólogo que estudou nos Estados Unidos, no Houston College, então é uma pessoa muito conhecida, então esse tipo de evento ajuda as pessoas a ter uma compreensão maior. geralmente uns eventos como esse é em São Paulo, é em Minas Gerais, é no Rio de Janeiro, é em outras, são em capitais, mas nós estamos trazendo isso para o interior aqui de Santa Catarina, então é uma grande oportunidade para muitas pessoas poderem participar de um evento que tem 4 dias, mais pessoas que vão estar no Ministério de Música, como a Fernanda Ferro, Gerson Samuel, o Abner, que é uma pessoa que tem a síndrome de Down e tem cantado em várias partes do Brasil para mostrar essa inclusão que é importante também, a gente faz um convite também ao pessoal da Pai para participar desse evento que vai ser muito edificante e muito joia para todo mundo. Todos os eventos serão na sede da Assembleia de Deus Dependente, aqui em Tubarão? Isso, todos os eventos são realizados na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Independente, no seu templo que fica no bairro Oficinas, então na rua Antônio Del Piso Júnior, próximo ao posto Estação, bem fácil de você localizar, se você está saindo de oficinas para o centro, antes do trilho você entra no posto Estação, na esquina e já no final é a nossa igreja ADI. Se você está vindo do centro, pela Altamiro Guimarães, passou o trilho, a primeira você já entra à esquerda e já no final é a igreja. Então, o nosso evento começa, a abertura do nosso evento começa quinta-feira, às 20 horas, com música, louvor, com coreografia e com uma palavra já de abertura. Aí a gente percorre sexta-feira, às 20 horas, com o doutor Rússio Scherde, trazendo uma palavra para todas as pessoas que ali estão. Sábado, na parte da manhã, uma reunião com toda a liderança, tanto liderança política como liderança eclesiática, no nosso centro de eventos que fica atrás da Milium, é um café que vai ter. À tarde, na igreja, vão ter as preleções, os debates, as palestras, com esses vários preletores que vão estar falando sobre várias coisas. E aí, sábado à noite, nós teremos então o nosso culto, o congresso, às 20 horas, domingo, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, e domingo, encerrando, então, com o doutor Rússio Scherde, às 19 horas, na nossa igreja, no nosso centro de eventos. Só queria só... Tem que fazer alguma inscrição prévia para participar. Isso, então, eu queria falar sobre isso. E antes disso, queria deixar aqui um presente para o Rafael. É um livro, Orando em Família, hoje um dos livros mais lidos no Brasil. São devocionários diários. Então, eu queria deixar, em primeiro lugar, para você, um presente. Muito obrigado. E os cultos ou o congresso, ele é aberto para todas as pessoas, para a comunidade de Tubarão, para a comunidade da região da Murel, para você que está ouvindo nós aqui pela Uniciu TV. Agora, se você quiser fazer a inscrição, quiser ter o material do congresso, que é a pasta, o livro, a caneta e várias coisas que vão dentro desse material, então, é R$ 15,00. R$ 15,00 é um preço simples, simbólico, na verdade, para um congresso grande como esse. Então, R$ 15,00 você recebe o livro. Só o livro já é mais de R$ 15,00. Na verdade, você está recebendo o material para participar desse congresso. Agora, se você não, eu não quero participar todos os dias, eu não quero ter o livro. Então, você está livre, está aberto para participar conosco do nosso congresso. Vocês vão ser bem-vindos para participar conosco desse nosso evento, que é muito importante. Bom, eu queria agradecer aqui a participação do pastor Carlos Augusto Lopes, que falou com a gente sobre esses eventos que vão acontecer na próxima semana aqui em Tubarão, a Convenção do Cádio Brasil, o Fórum Regional da Aliança Evangelica, e também o Congresso de Teologia, Sociedade e Fé. Muito obrigado pela sua participação, pastor. Eu que agradeço, agradeço à TV Unisul, agradeço ao Rafael pelo espaço dado aqui nesse programa tão conhecido. E, mais uma vez, reitero o convite para você. Participe conosco desse congresso. É um congresso que vai abençoar a sua vida. Você vai ouvir pessoas que têm andado pelo mundo, como a pastora Ana, que está na Índia, que está na África, como o pastor Silas Tóssis, como os outros pastores e preletores, que têm uma bagagem muito significativa para esse conhecimento da sociedade, que nós estamos vivendo hoje uma crise social em várias áreas, essa importância da fé que motiva as pessoas a caminhar neste mundo tão complexo que nós estamos vivendo, e a teologia, que é essa veia central para nós olharmos o mundo de uma cosmovisão bíblica. Então, nós convidamos você para participar conosco. Você vai ser bem-vindo na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Independente, aqui da cidade de Tubarão. Muito obrigado mais uma vez.